Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo. Então, quer dizer, homicídio culposo, ele ocorre independente da vontade da pessoa. Porque no caso, por exemplo, a pessoa que ingere bebida alcoólica e dirige, ela está assumindo o risco. Aí tem uma diferença muito grande. Então, aqueles que gostam de tomar uma bebidinha devem repensar. Primeiro, para não gerar riscos para terceiros. Segundo, que nesse caso aí já foge do homicídio culposo. Nós vamos ver a frente, tá certo? No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, já é uma causa de aumento. A pena é aumentada de 1 terço a metade. Se o agente não possuir carteira, praticá-lo em faixa de pedestres, deixar de prestar socorro, aumento do homicídio culposo da pena de 1 terço a metade, também causa de aumento do domicídio culposo de 1 terço a metade no exercício de sua profissão ou atividade, ter conduzido veículo de transporte de passageiros, no caso, por exemplo, motorista de ônibus. Se o agente conduzir veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, qual seja, droga de qualquer natureza que determine dependência, pena de reclusão de 5 a 8 anos. Olha aí, aqui o legislador já colocou em outro patamar, ou seja, de 2 a 4, até 4 anos a pessoa pode se beneficiar de penas restritivas de direito. Se for primário e tudo mais, não vai, entre outras circunstâncias, não vai preso. E se for, vai para o regime aberto. Agora, de 4 a 8 anos, ele já vai para o semiaberto, então vai em cana, entendeu? Então, essa questão de beber e dirigir está realmente totalmente fora da curva e também com sanções pesadas da parte do nosso código de trânsito no tocante aos crimes em espécie. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ou seja, gerou acidentes, ou seja, detenção de 6 meses a 2 anos. Aí já é mais leve até porque não é homicídio, a lesão corporal culposa, né, culposa. Ou seja, nesse caso, a pessoa estava em condições normais, ocorreu negligência, imprudência ou imperícia para tal situação. Imperícia, assim, de não estar habilitado, mas, por exemplo, engatou a marcha errada, coisa desse tipo. Essa é a beleza do direito penal agora dentro do código de trânsito, né? É um campo para os advogados, assim como eu, para poder explorar as condições peculiares do crime, não é? Então, o direito penal tem essa característica de levar em conta a intenção, né, a adequação de cada detalhe da conduta do agente. Então, vamos em frente. Então, nesse caso, é de 6 meses a 2 anos. Aumenta também de 1 terço, aquelas hipóteses já mencionadas aí, né, acima, quem quiser dar uma voltada aí, a metade. A pena privativa de liberdade é de recusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência do álcool ou de outra substância psicoativa. Olha, novamente, até para a lesão corporal culposa, vai de 2 a 5 anos. Quer dizer, o legislador claramente quis colocar maior que 4, porque se realmente a pessoa tomou todas e está lá praticando atos, né, colocando em risco as pessoas, ela vai responder. Porque uma coisa é a pessoa ter tomado umas e estar dentro da velocidade, etc e tal, e acontecer o problema, não que não seja grave. Outra coisa é o cara sair aí, por aí, acelerando a 200 por hora, né, passando em sinal vermelho, enfim. Muitas vezes a gente vê nas ruas, né, muitas pessoas assim, exagerando, passando com velocidades absurdas, né, entre outros comportamentos. Também deixar o condutor do veículo na ocidente de prestar imediato socorro, ou seja, omissão de socorro. Já é um crime previsto no Código Penal, mas aqui o legislador colocou dentro da parte penal do Código de Trânsito, ou seja, detenção de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Se de dar as penas previstas nesse artigo, o condutor, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima com morte instantânea, ou com ferimento acelerado. Ou seja, omissão suprida, ou seja, outras pessoas providenciaram o socorro. Quer dizer, independe, hein, um pouco diferente da disposição do Código Penal. No Código Penal fala que a omissão de socorro é jurisprudência caminha nesse sentido, justamente se já tem alguém socorrendo, no caso de ser um acidente que a pessoa não participou, né, se está passando na estrada, por exemplo, você é o primeiro a ver a pessoa estar estendida no chão, você tem que, tem o dever, né, de socorrer, senão socorrer responde. Mas, no caso aqui, como a pessoa está envolvida, em qualquer hipótese, ela tem que providenciar o socorro, senão vai pagar por isso. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe pode ser atribuída. Também detenção de seis meses a um ano multa. E o juiz vai aumentando, né, se não prestou socorro e ficou lá é uma coisa, se não prestou socorro e fugiu, já tem duas causas aqui e dois crimes, aliás, né, então vai somar as penas. Conduzir veículo, no caso, soma uma exaspera, porque a mesma ação gerou aplicação de dois crimes, não é? Então, soma tudo e aumenta por um cesto. Então, essa é a interpretação da corrente majoritária. Vamos lá. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Aí, nesse caso, não aconteceu nada. A pessoa está só embriagada, por exemplo, ou drogada, né, Aí, a pena é de detenção de seis meses a três anos. Multa e suspensão, proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, quer dizer, menos, não aconteça nada, a pessoa está em maus lençóis. As condutas previstas no CAPS serão constatadas por concentração. Aqui estão os parâmetros da lei, né? E aqui eu vou salientar o seguinte, os sinais que indiquem a perda da capacidade. Então, hoje a pessoa se nega, né? Vamos supor, se nega. Ah, não, não vou soprar o bafone. Naquela seguida normativa que ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra esse prova. Mas está ali o guarda, ele filmou. Autoridade policial, melhor dizendo. A pessoa está lá cambaleando, né, com notórios sinais de perturbação mental, psicológica, trôpego. Então, ele filma aquilo, ou mesmo a prova testemunhal também é aceita. Então, a verificação poderá ser feita mediante teste de bafômetro, né? Prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. Observado o contraditório. Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Inmetro. Outro crime, violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo imposta com fundamento nesse código. Ou seja, a pessoa teve a carteira suspensa e continuou dirigindo. Aí, também vai responder para uma pena de seis meses a um ano. Então, tomem cuidado aqueles que estiverem com essa intenção, hein? E vão responder gravemente por isso. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa, o famoso pega, não é? Então, de seis meses a três anos, nesse caso, gerando risco. Se da prática do crime previsto, a questão de pega e tudo, competição, né? Resultar a lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstraram que a gente não quis o resultado e assumiu o risco, a pena privativa de liberdade é de três a seis anos. Olha para você ver, é, já é uma pena pesada pela culpa, né? Mas, nesse caso, tem que ter ocorrido lesão corporal de natureza grave, três a seis anos. Se da prática do crime previsto, no caso, resultar morte, cinco a dez anos. Ou seja, no caso de culpa, se estiver postando corrida, já pode pegar, inclusive, o fechado, né? Assim, regime fechado, dez anos. Ou seja, se não estivesse postando corrida, na situação normal, quando existe só a culpa, não existe o dolo, nem o eventual, nem o dolo direto, seria de até menor que quatro anos, né? Então, aqui o legislador já está botando uma reprimenda pesada para aqueles que ficarem disputando corrida, batendo pega nas ruas. Artigo 309, dirigir veículo, automotor e via pública sem a devida permissão. Ou ainda se caçar do direito de dirigir. Seis meses a um ano também. Permitir confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada. Ou seja, quer dizer, entregar o veículo, emprestar o automóvel, né? Ou com o direito de agir, dirigir, suspenso ainda, quem precisa estar de saúde física ou mental por embriaguez, não esteja em condições. Camarada está tonto lá, ou outro, ah, me empresta o carro aí, o cara me empresta. Então, vai responder. Seis meses a um ano também. 311, trafegar em velocidade compatível com a segurança, perto de escolas, hospitais, estações de embarque, de passageiros, logradouros estreitos, onde houver grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano. Olha aí. Detenção de seis meses a um ano ou multa, hein? Também. Inovar artificiosamente em caso de acidente de automobilismo com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, do inquérito policial, processo penal, o estado de lugar, de coisa ou da pessoa, a fim de induzir a erro, agente policial, perito ou juiz. Seis meses a um ano. Também, mascarar provas, né? Apagar indícios. Para os crimes relacionados, acima, na situação em que o juiz aplicar a substituição da PPL pela PRD, essa deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas em uma das seguintes atividades. Trabalho junto ao Corpo de Bombeiros para resgate de corpos, também em unidades de pronto-socorro, clínicas e resgate. Correta.